Fala galera, aqui é o Tenshu, tô de volta aí com a campanha do Lio no Resident Evil 6, no último vídeo eu parei aqui na loja de armas, e a gente vai dar continuidade então, lembrando que é essa última parte aí do primeiro capítulo, e já de início eu vou tá curando a minha vida, mas acho que eu não tenho, ah tem um spray aqui, vocês façam o mesmo tá, se tiverem mal de vida aí não tem ervinha, acredito que vocês não vão no bar como eu nubei, essa parte vai ser um ataque aí dos zimbis, e vai vir um novo inimigo, que é o Bloodshot, e esse cara aí tem que se ligar nele, porque ele suga todo o sangue nosso com apenas um ataque, e a gente, então se previne né, usando, curando toda a vida, tentem estar com o máximo da barrinha, e não ser pego né, porque se for pego por eles, já não importa quantas barrinhas tiverem, ele vai sugar tudo, então eu vou catar tudo que tem, acho que é só isso aí, aqui tem um spray também em cima da bancada, peguem ele também, de início aqui vai ser só zumbi, vamos só administrando aí até chegar o Bloodshot, é só um aqui, dentro da loja de armas, na verdade eu vou chamar de NPCs aí né, eles ficam matando aí pra gente, mas fica sempre se movimentando aí pra, pode ocorrer que alguém deixa algum passar né, se a gente não vê acaba grudando aí, nossa, vai demorar um pouquinho aí pra, pra chegar o Bloodshot, parece cara vencer aí, cara tem tudo aqui que eles vão largar, sabe, porque no segundo capítulo a gente precisa de bastante munição, principalmente, esses detonadores aqui, a gente vai usar bastante, ela veio um, vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui, e aí, vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui, tá entrando um aqui, e aí, ver se eu consigo acertar o, o tanque lá atrás do, ó, virou, a mira é toda torta, é, tem um maluquinho ali de metralhador, bom, é agora que o Bloodshot vai aparecer, depois dessa cena aí vai, o cara vai sair correndo aí, o cara vai sair correndo aí, dê-me sua arma, e aí, e aí, vocês idiomas podem lutar se quiser, eu vou sair daqui, beleza, quase que, me pegou, bom que os vumbis aqui, são mais fracos, acaba causando mais dano, é agora, o Bloodshot é o seguinte, ele, todos os zumbis que tiveram com o olho, brilhando vermelho, eles tendem aí, se estourar a cabeça, brilhando a cabeça, aí ele vira o Bloodshot, o ponto fraco dele é no tórax, no peito dele, então sempre atira ali, ele vai se ajoelhar, e a gente acaba matando ele, ele é muito ágil cara, você tenta usar a 12 também, ele pula em vocês, tem que pular junto, escapar dele, olha lá, vale a pena matar ele, porque ele brota, essas pontes de habilidade, que é muito legal, os caras vão acabar nos atrapalhando, vamos matar eles, eles, chegou a nossa parceira ali, de novo, o Bloodshot me ajuda mais do que necessário, agora é só a gente, segurar a Bronca aí, e logo o cara, libera a passagem pra gente, é só nos ataques físicos, aí que é bom, tem que cuidar, pra não ter mais Bloodshot aí né, que agora eles vão vir tudo como zumbi, só no capítulo 2 lá, que eles, passam a vir, como já transformados, beleza, ele vai liberar a passagem lá em cima, então vamos pra lá, deixa eu ver se não tem nada aqui pra gente pegar, não tem nada, bora lá então, bom agora a gente já vai pegar um novo inimigo, logo que a gente entrar aqui, vai ser o Whapper, ele é um gorducho, e, ele tem uma resistência muito grande, então vocês tentam atacar a perna dele, porque ele vem com uma investida, pra cima da gente, aí vocês usam, usem a esquiva, pra ele não acabar agarrando vocês, se ele pegar vocês, suga uma life muito boa, o sangue de vocês, vai rapidinho, cuida aqui o bloodshot de novo, tem uma erva vermelha, ali dentro daquela sala, que vai abrir depois, aqui, vai ter uma erva verde, a gente faz a combinação, vai ter sem espaço, esse é o problema, trocar essa, essa granada fora, ó, ó, tá vendo que ele vai virar o, caralho, já caiu no chão, vamos grudar o peitoral dele, ó, ó, o cara já veio, tem que cuidar, os caras que largam o ácido aqui também, quem longe das aneiras, que ácido a gente já viu lá no prank, suga muito sangue do cara, e aqui eles é meio velho, esse dia eu tava, tentando jogar com a, com a Helena, na outra gravação, e não continue jogar com ela, ela é muito, ela dá pouco dano, não sei se eu tô, meio doido aí, mas, dá menos dano que o, que o Leon, os ataques críticos dele, ó, eu ganhei uma Eva Verde, né, pra denar aqui, ela dá tipo uma rasteira no, no inimigo, e não acaba matando com um hit, não, você vende todas as derrotas, e aí e aí agora ele vem, já pega a, a shotgun aqui pra gente, não acabar se complicando, ele já vem agora mesmo, vai quebrar aquela porta, e aí talvez vai vir também um, um bloodshot junto com ele, e aí complica a situação, eu não achei a, ah, ele vai sair de cara pra mim, eu não acredito, sai, 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 esse aí é o, o Warper Frioso, pá, tem mais corno dele, só arrumar pra, pra outro lado, é melhor de, derrotar ele aqui, ó, tem o que eu falei, do que eu falei, é melhor de, não, ó, não, deixa ele agarrar vocês, ó, tirando as pernas, ele vai se ajoelhar, e aí já é, ó, cuidado zumbi, Ainda mais o ponto fraco dele, na pistolinha dá até pra estourar ali, só que vão gastar muita bala. O shot é só um tiro, estou errando ali pelo jeito. Não! E é ela, meu Deus. Ah, fala sério. Fiquei mal já. Help, help. Beleza, vamos lá. Puxei minha vida. Eu vou deitar tudo, ele caio. Agora acho que ele deitar. Mais uma vez, acho que são umas quatro ou cinco. 4 ou 5 sequência dessas. Ah, caiu. Vai ter mais uma. Ah, fala sério. Vamos, move! Move! Veja que temos aqui, já peguei. Aqui tem granada de fogo. Vamos estar pegando também. Segundo capitulo, a gente vai usar muito disso. Beleza, aqui nesse touch não tem nada. Vamo lá então. A gente tem que segurar até ele abrir esse portão aí, mas vamos derrotar aí o upper que vai aparecer, já vai aparecer jogando um bloodshot se eu não me engano. Olha aí, quase que ela não grudou. E agora vai dar problema esse cara aí, né meu? E aí, quase que eu não grudou de novo. Bom, ele fica bailando de um lado pro outro. Eu vou dar um ultracão aqui e vamos foder vocês. Quem não fizer derrotar o zumbi já pode estar correndo. Só que eu não vou, não quero respawn de habilidade ali. Ah, escapei em cima. É, duas sequências dessas ele já cai. Deixa eu estourar o técnico do cara ali. Acho que agora ele cai. Ah, tá de brinquedo o ultimate. Bem, então. Eu vou acabar por debaixo. A perna já estourou. E é o outro ainda. O upper ainda acabou me ajudando, cara. E aí, eu estou sozinho aqui. Cadê a Helena? Se eu cair aqui, eu estou fudido. Oh meu Deus. Vou tocar um fogo aqui. Queimou? Morre, meu Deus. Queimou? Morre, meu Deus. Aera. Beleza. Vendo pra cá, então. Vamos sair daqui. Chegando aqui pra escapar. Então é isso aí, galera. Quem curtiu o vídeo aí ajuda na divulgação. Clicando em gostei. E favoritando o vídeo aí. Divulguem aí pros seus amigos. Vou ajudar o canal aí na galera. Aqui é dar uns tiros aí no cara. Mas eu não me liguei se isso aqui é dar tiro. É só esperar. Eu vou meter bala nele. Ah, dammit. Pra vocês pegarem duas armas. Não, não. É só vocês mirarem aqui e segurarem Y. Que ele pega as duas armas. Veja que tola. Aí, cuidado dos acids também dele estar atirando ali. Ih, tem um bloodshot aqui dentro. É, fudeu. Tem dois na impressão minha. Tem dois na impressão minha. Nossa senhora. Nossa, caiu. Tu, puta. Não, não. Ai nada. Tem dois... Queridos outros tipos de drip. São tiros aqui no inimigo. Aqueles ómãs pulamadas bem. Um dos outros tipo remacto de útero encer perto desse tipo. Aqui realmente é tipos de咬iá. Porst fighteriaлись, todos os outrosurgicals. Vá agora! Vá agora!